pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado, Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, analisando os fatos. Um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita, analisando os fatos. Uma produção, Rádio Rio de Janeiro, apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresentado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos entrando no ar com o programa Debate na Rio, analisando os fatos. Eu estou quase enlouquecendo, mais um pouquinho, analisando os fatos, debate na Rio, luz na penumbra. E aí, Pablo, o que eu faço? Eu já estou entrando, ficando meio fora do ar. Estamos aqui com o programa Analisando os Fatos. Um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. E hoje, os nossos convidados, a minha direita aqui pela primeira vez, na rádio, Marco Antônio, não, mas a Tereza sim. Tereza Cristina Baldança, seja muito bem-vinda, da Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade. Obrigada. Uma boa tarde a todos e que eu possa, de alguma maneira, contribuir com essa doutrina maravilhosa que tanto nos ajuda. Com certeza. Também da Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade, Marco Antônio Pereira. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela nova, mais uma oportunidade, e que também nós possamos contribuir de alguma maneira para a divulgação correta da doutrina espírita. Agora ao vivo, porque o Marco Antônio já tinha estado aqui com a gente antes, no Analisando os Fatos, quando o programa ainda era gravado. Então agora, quem quiser conhecer o Marco Antônio, ver como ele é bonito, é só acessar as câmeras aí. A Tereza já é bonita mesmo, então não precisa nem falar. Até cortei o cabelo. É, ele cortou o cabelo, vocês podem acessar as câmeras aí para ver o Marco Antônio. Por falar em câmera, você pode acessar o site da rádio, pelo site, tanto pelo site quanto pelo Facebook, você vai ter imagens do estúdio ao vivo. Mas, para participar também, tem o telefone. O bom e velho telefone ainda existe. 3386-1400, 3386-1400 é o telefone da rádio. Você pode mandar mensagem de texto pelo WhatsApp, 98486-7633, 98486-7633. Você também que nos acompanha aí pelo ZYJ-462-1400 KHz AM. Um grande abraço a todos vocês, o pessoal famoso aí do Rajim de Pilha, que nos acompanha, grande audiência do nosso AM. A Rádio Rio de Janeiro sempre ficou em torno de terceiro ou quarto lugar no AM, né? Só ficando atrás das grandes, né? O Globo, Tupi, o que mostra aí a força da audiência, da doutrina espírita, da Rádio Rio de Janeiro. E o interesse que as pessoas têm, sendo espíritas ou não espíritas, pelo conteúdo que a doutrina espírita traz, os esclarecimentos que ela traz. Mais uma vez, lembrando que você pode ouvir e ver o programa pelo site www.radioreidejaneiro.am.br Você vai lá no menu, se tiver no seu computador em casa, você vai no menu e coloca em veja ao vivo. Se você tiver no seu smartphone ou tablet, você vai também no site e coloca no menu e toca em ouça ao vivo. Então, você não precisa mais de aplicativos. Diretamente do site, você consegue ouvir o programa de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você é do Facebook, nós mandamos um grande abraço para todos que nos acompanham. Todos vocês que compartilham, o pessoal já começa a compartilhar os temas antes, né? Que a gente divulga o tema, o pessoal compartilha. Isso é muito importante, porque as pessoas podem se programar, se preparar para verem o tema quando o sistema interessa. Enfim, e por falar em tema, nós hoje vamos falar de um tema que mexe muito com todos nós, que se trata de crianças desencarnadas, as crianças após a morte. E para falar do tema, nós pegamos uma matéria que foi publicada no Correio do Estado, um portal da internet, e uma matéria que tem o seguinte título, Suposto Espírito de Criança Aparece em Foto e Intriga Moradores. Então, o próprio título já diz, é um suposto, pode ser, pode não ser. Vamos ler aqui a matéria. A imagem foi tirada para procedimento da prefeitura de Corumbá. Foto tirada em terreno nos centros de Corumbá, intrigou moradores e servidores municipais, porque uma menina vestida com pijama e aparentando entre 10 e 12 anos, apareceu na imagem. Uma sequência de fotos foi feita por servidor da prefeitura por conta do procedimento interno de desocupação de terreno. O material foi usado para a montagem do processo. Contudo, uma das imagens chamou a atenção dos funcionários de um estabelecimento da rua 13 de junho com a Major Gama. Ao analisarem a documentação, notaram a presença da criança. Carlos Roberto Vieira Torres, de 64 anos, que foi morador na região, onde está a autarquia municipal, e é conhecido de alguns servidores, acabou chamando para tentar esclarecer o ocorrido. Acabou chamado. Ele disse, Terreno praticamente desocupado. Tem uma criança de pijama, você vai abordar essa criança e saber o que você está fazendo aqui. E estranho que isso não aconteceu. Torres foi procurar saber detalhes do que já havia ocorrido naquele endereço. Ele contou que na rua 13 de junho, no número 1467, funcionou uma escola chamada Antônio Maria Coelho, fechada há cerca de 5 anos. Mas, mais ou menos nesse período, uma menina acabou falecendo por conta de um acidente. Não sei por que uma pessoa faria uma montagem sobre isso. Para aparecer, talvez. Mas não acredito. Eu tenho 100% de certeza que foi um espírito, opinou o ex-morador da casa, ao lado de onde a imagem foi feita. Católico, Torres decidiu entregar a imagem para um grupo espírita de Corumbá, para que estudiosos procurassem analisá-la e debater o caso. A família da criança que faleceu também seria procurada. Olha que interessante, ele é católico. Ele é católico, mas ele decidiu entregar a imagem no centro espírita lá de Corumbá. Você vê que ele teve uma atitude até interessante, que não seria comum, ele por ser católico, procurar uma casa espírita para buscar o esclarecimento. Foi feita uma análise, o fotógrafo há 18 anos, o Gerson Oliveira, que trabalha no Correio do Estado, analisou a imagem em um programa específico de edição. Segundo ele, não há sinais nítidos de adulteração ou manipulação. Ao que parece, aquela menina estava mesmo no local onde a foto foi feita. Não parece que foi editado para colocá-la ali. Então, essa matéria, a gente, claro, não vai se prender ao fato de discutir aqui se a criança estava ali ou não estava ali. A gente vai saber o seguinte, é possível? Sim, é possível. É possível que fosse uma criança a foto de um espírito de uma criança. Ou pode ser que uma criança que estava passando. Podem ser algumas situações, a gente vai até discutir sobre isso aqui. Mas o fato que nós queremos trabalhar no programa de hoje é sobre a possibilidade de entender, pela visão espírita, o que acontece quando uma criança morre. Como é a realidade da criança na vida espiritual. Esse é o nosso principal objetivo, é claro, além de analisar essa matéria e entender, é possível que crianças apareçam, que crianças possam aparecer em fotografias, que possam ser vistas por médiuns, seja na casa espírita, seja na rua, seja nas suas casas em que viveram. E aí, Marco Antônio Pereira, como é que a gente pode entender isso aí? Olha, o que a doutrina nos informa, primeiro, uma coisa é nós acharmos, temos a opinião. E outra coisa é que a doutrina diz, pode coincidir o que eu acho com o que ela diz ou não. Mas o que a doutrina nos informa é que é possível sim, possível ou é. Nós temos destaque, primeiro, a gente pode colocar a mensagem que tem no livro O Céu e o Inferno, editado pela FEB, na Federação Espírita Brasileira, de Allan Kardec, no capítulo que traz expiações terrestres, a mensagem de um espírito Clara Rivier. Uma menina de 10 anos, que desencarnou, doente, e logo após desencarnar, ela aparece para a irmã de 4 anos, 4 anos, se eu não me engano, é. E Kardec evoca o espírito, e conversa, e dialoga o porquê da situação toda. Mas o importante não é o caso da Clara em si, mas é que ela, desencarnada, há 10 anos, ela aparece para a irmã de 4 anos. Isso aí é um fato que está no livro O Céu e o Inferno. Fora isso, nós temos também outros relatos em obras de Francisco Cândido Xavier, como, por exemplo, especialmente no livro Entre a Terra e o Céu, em que nós temos um capítulo especialmente direcionado para um abrigo, chamado Lar da Benção, de amparo para as crianças desencarnadas. Fora isso, também tem essa informação. Então, pode ter sido um espírito lá? Pode. Pode ter sido algum problema, alguma montagem de alguém? Pode também. É como você disse, não vamos nos ater a isso. Mas que o espírito da criança, o que os espíritos nos informam? Ele é acolhido. Normalmente ele é acolhido e é tratado. Porque se alguém desencarna em terra e idade, algum motivo sério teve na encarnação passada. É uma encarnação que veio para completar, muitas vezes. Então, ele é amparado. Isso é a informação que os espíritos nos dão. Isso é um outro foco que a gente vai tentar, durante o programa, trazer também, que é a questão de todos vocês que estão nos ouvindo, das pessoas que vão ter a oportunidade de ouvir o programa depois, que é a dor, a grande dor que mães, que pais, familiares têm, quando tem que sepultar uma criança. E aquela pergunta, por quê? Por que uma criança morreu tão cedo, tem uma vida toda pela frente, e agora? O que vai acontecer? Essa criança continua a viver? Essa criança não vai viver? Ela volta a ser adulta? Ela reencarna quase que imediatamente? São muitas as perguntas que as pessoas têm. Então, por isso que a gente aproveita e pede a você que está ouvindo, você que está aí no Facebook, vamos compartilhar o programa, vamos marcar pessoas que passaram por uma situação difícil como essa, ou que estão passando, para que tenham a oportunidade do esclarecimento que a doutrina espírita traz. Sobretudo, da mensagem confortadora, que consola, que esclarece, que dá esperança. E aí, Tereza, como é que a gente pode tratar dessas questões, sobretudo para uma mãe que está sofrendo, que perdeu, entre aspas, perdeu, que a gente coloca de uma forma até não adequada, porque ninguém perde ninguém, apenas é uma separação momentânea, mas uma separação muito difícil. Vindo para cá, nos dirigindo para cá, eu comentei com o Eduardo uma situação muito particular da minha avó, que perdeu, entre aspas, um filho com dois anos, e sem sermos espíritas nessa época, sempre ouvimos a contar sobre o fato do filhinho ter aparecido a ela depois de morto, para mostrar para ela que ele estava muito triste no mundo espiritual. Ele apareceu como vestido de anjo, todo molhado, e ela perguntou para ele, meu filho, por que você está assim todo molhado? E ele respondeu para ela em sonho, mamãe, são as suas lágrimas, eu não posso brincar porque você me deixa todo molhado, nós não éramos espíritas, e essa história, eu cresci ouvindo ela. Então, é uma prova, que os espíritos infantis ou adultos, eles podem aparecer sim, e principalmente, como diz Kardec no Livro dos Médiuns, no capítulo 6 da segunda parte, que ele trata sobre as manifestações visuais, todos os desencarnados podem aparecer, para consolar, para dar instruções, no caso da minha avó, como Kardec coloca, os casos de aparições são muito mais através dos sonhos, mas, excepcionalmente, pode ocorrer sim, como o Marco colocou, o aparecimento em estado de vigília, quando a pessoa está acordada e vê um espírito. No caso do que o Marco colocou do Céu e Inferno, a Clara Rivier aparece para a irmãzinha, mas isso tem um objetivo, no próprio livro Céu e Inferno, A Clara fala que o objetivo não é só para interter as pessoas, ela veio com um objetivo maior. Então, nenhuma manifestação visual, no caso, nenhuma aparição, no caso séria, ela é para contentar as pessoas, ou simplesmente para um divertimento. Não. Se Deus o permite, é porque tem algum objetivo, além da consolação. Vamos tentar agora, Marco, a gente aprofundar um pouco, a obra do Chico, por exemplo, que traz muita contribuição sobre isso. O que acontece com a criança, quando ela desencarna? Sobretudo, crianças muito pequenas, crianças de um ano, crianças de meses, ou até mesmo, enfim, até os 10 anos. Como é que funciona na espiritualidade? Essa criança, Allan Kardec, no livro dos Espíritos, a gente pode pegar aqui a questão 199, e ela se desdobra em duas questões. Primeiro, Kardec vai perguntar por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância, e a gente vai tratar disso aqui também, mas vamos deixar essa aqui para depois. E aí, na 199A, Kardec pergunta assim, o que sucede a uma criança, ao espírito de uma criança que morre pequenina? E aí, os espíritos responderam, recomeça outra existência. Eles não aprofundaram a questão nesse primeiro momento. Então, algumas pessoas entendem que a criança morreu, ela já vai quase que imediatamente reencarnar. Como é que funciona isso? Olha, o livro dos Espíritos, ele traz a base da doutrina espírita, do raciocínio. E a obra do Chico, ela vem complementar o raciocínio, dando os exemplos. E nós temos, nós citamos anteriormente, o livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo do Lar da Benção, que é uma instituição que cuida de crianças desencarnadas. E aí, nesse capítulo, o André Luiz coloca, exatamente, focando isso que você colocou. Ele fala dos casos em que se pode adquirir, a criança desencarnada, ela pode adquirir a memória anterior, a encarnação anterior. E ela passa por um crescimento do perispírito. Realmente, ela desenvolve. Cada, é raro, não é normal. Porque isso depende da maturidade que o Espírito já tem para poder ser relembrado em encarnações anteriores. O quê? O que ele já fez. E aí, ele consegue crescer espiritualmente. No normal, na craveira comum, continuamos crianças. Isso é colocado aqui no livro. E além da obra Entre a Terra e o Céu, nós temos uma obra, Escola no Além, psicografada também pelo Francisco Cândido Xavier, ditado por um espírito de Cláudia Pinheiro Galassi, que foi uma menina que desencarnou jovem, 18 anos, parece que 17. E ela vem relatando no plano espiritual a ida dela para lá. E ela, uma das incumbências pelo esforço dela, que foi dada a ela, a tarefa, foi cuidar de crianças. Uma escola que abriga crianças desencarnadas. Então, quer dizer, nessa obra, ela explica muito bem essa situação. É raro algumas crianças, espíritos, porque o espírito, quando a gente olha para ele, ele é um espírito eterno. Ele está momentaneamente naquela situação infantil que o nosso planeta exige. Então, quando desencarna, pela ainda inferioridade que possui, ela é tratada como criança e preparada a sua encarnação como criança. Que é o caso no livro Escola do Além. Que a própria Cláudia, ela é incumbida, depois de ter trabalhado algum tempo, ela é incumbida de acompanhar a encarnação de uma criança, que se eu não me engano o nome é Vera, e a Verinha, ela vai reencarnar e é filha da que foi tia dela. E a Cláudia é incumbida de acompanhar essa menina e aproximar ela da família. E é de notar também nesse instituto, desses institutos que tem no plano espiritual que existem, a inteligência e a desenvoltura das crianças. Por quê? Não tem mais a carga do corpo físico. Então, são espíritos eternos. Desencarnar o cada caso é um caso. Em idade prematura nos nossos olhos, mas na idade correta aos olhos de Deus. Mas que desenvolvem lá muito mais fácil a inteligência do que aqui. É tanto que no livro Escola do Além, eles só podem reclamar não é, Teresa? Só podem reclamar em versos. poesias. Imagina se faz isso aqui na escola daqui, aí acabar a moção não ia dar. Então, as informações são bem claras. É aquilo que a gente falou no início. Nós temos o que a gente acha e o que está informado. Para um espírito no plano espiritual desenvolver, virar adulto, tem que ser um espírito mais maduro, que não, mais assim, vamos dizer assim, mais evoluído, vamos colocar assim. mas a reencarnação imediata, porque reencarnou como criança, não é assim não. Cada caso é um caso. Cada história é uma história. Cada espírito tem uma história preguessa diferente das outras. Por isso, dizer de Jesus, não julgueis para não serem julgados, porque vocês não sabem de nada. Ele não disse assim, mas é mais ou menos o que a gente pode dizer. Nós não sabemos, mas nós vamos julgar. A gente está perto de ir para o intervalo, a gente na volta, vamos procurar também tratar da seguinte questão que muitos pais, mães sobretudo, eu tenho uma história que para mim foi muito bonita, muito marcante, que é a possibilidade que eles têm de querer assim, será que é possível reencontrar meu filho? Será que é possível receber uma mensagem do meu filho? Quantas pessoas chegam em uma casa espírita e choram, choram, choram e depois perguntam vocês conseguem uma mensagem do meu filho? Então, eu acho que é uma questão interessante para a gente abordar, porque impossível não é, mas também não é como as pessoas imaginam que seja. Então, são coisas que a gente tem que tentar entender, porque a pessoa vai a uma casa espírita e às vezes é até enganada. Infelizmente, eu já vi casos de pessoas que recebem mensagens que você vê que não tem nada a ver. lamentavelmente, porque a gente não se pode brincar com a dor de alguém e por isso a importância de antes de qualquer coisa a gente conhecer a doutrina espírita, entender para poder saber aquilo que é possível e o que não é possível e como distinguir se uma mensagem é verdadeira ou se essa mensagem não é verdadeira. Então, isso a gente vai deixar para o segundo bloco. Continuamos pedindo a todos vocês que estão acompanhando pelo Facebook e tem a oportunidade de compartilhar. Vamos marcar, vamos compartilhar as pessoas que estão necessitando ouvir este tema, pessoas que tiveram desencarne de crianças na família, que estão passando por essa dor e com certeza vão se beneficiar muito deste programa. Já voltamos, um pequeno intervalo rapidinho. Estamos apresentando Analisando os Fatos Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro Boa tarde Você passou um ano inteiro só falando, pensando e vivendo o Enem. Chegou a hora de usar a sua nota. As inscrições no FIES para você conquistar um financiamento para o seu curso superior vão de 19 a 28 de fevereiro. Lembrando que agora o FIES tem mais de 300 mil vagas, sendo 100 mil vagas a juros zero para quem mais precisa. Saiba mais em mec.gov.br Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso Aviso importante Desde novembro de 2017 percebemos que o banco deixou de enviar os boletos para vários contribuintes do Clube da Fraternidade que ainda não cadastraram o CPF em nosso sistema. No mês de janeiro de 2018, após muitas ligações e contatos com os mantenedores, conseguimos cadastrar o CPF de 200 pessoas, o que reduziu para mil mantenedores que ainda não realizaram o cadastramento. Você que ainda não fez o cadastramento do seu CPF poderá fazê-lo pelo telefone 21-3386-1422 ou enviando seus dados com o CPF para o e-mail clubedafraternidade arroba radioriojaneiro.am.br Caso você não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, poderá fazer por depósito o avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radioriojaneiro.am.br Somos os únicos habitantes do universo? Essas e outras perguntas serão esclarecidas no 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro que acontece de 12 a 14 de outubro deste ano no Centro de Convenções Sul-América. Venha travar contato com o conteúdo de A Gênese, livro básico da codificação espírita e que em 2018 completa 150 anos iluminando novos tempos. Garanta sua vaga pelo site www.serge.org.br Realização Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Playcolor aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga 177 Loja bem no Largo da Cancela em São Cristóvão. Na loja Playcolor você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos e informações por e-mail playcolor arroba ig.com.br ou ligue 2589-8333 2589-8333 Já está nas bancas o Jornal Correio Espírita Leia na edição de fevereiro Carnaval Obsessão fantasiada de felicidade Entenda os segredos e mistérios do espírito imortal Saiba mais sobre a vida depois da morte E você, ficou feliz hoje? Em alguns ambientes a alegria não tem comparecido Estas e outras notícias você encontra no Jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br Programa Meditação e Evocação da Ave Maria através de mensagens e estudos doutrinários incluindo preces do inesquecível Geraldo de Aquino diariamente às seis da tarde 12 horas e 28 minutos Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos Participe Analisando os Fatos Arroba Radio Rio de Janeiro Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta apresados ouvintes com o programa Analisando os Fatos Eu estou aqui na companhia da Tereza Cristina Baldança e do Marco Antônio Pereira Ambos são da Sociedade Estudos Espíritas Fraternidade E como eu esqueci de falar no início vamos falar aí onde é que fica a Sociedade Estudos Espíritas de Fraternidade Dias e Horários das Reuniões Nós estamos na Penha Circular Rua Enes Filhos 71 Nós temos reuniões Só para localizar é pertinho ali do viaduto da Lobo Júnior Fábrica de Milos Fábrica de Milos Fácil de Milos Fácil de encontrar Nós temos reuniões de estudo do Evangelho às segundas às 15 horas temos reuniões às quartas-feiras reunião do estudo do Livro dos Médiuns é uma reunião pública às quintas-feiras estamos estudando o Livro Missionário da Luz sexta-feira o Livro dos Espíritos sábado Evangelização a partir das nove e meia e domingo às 18 horas estudo do Evangelho quer dizer tem atividade quase todos os dias menos na terça-feira menos na terça-feira tem que inventar alguma coisa para terça-feira só falta terça o que não falta é coisa para estudar Marco Antônio vamos chamar Eduardo em espírito só se eu me desdobrar vai ser uma gênero vai ser complicado estamos aqui eu com a Tereza o Marco Antônio estamos falando sobre o tema crianças no mundo espiritual e nós utilizamos no início do programa a matéria publicada no portal Correio do Estado cujo título é o seguinte suposto espírito de criança aparece em foto e intriga moradores isso foi lá em Corumbá uma área um terreno baldio a prefeitura estava realizando obras nesse local os técnicos tiraram fotos e numa das fotos aparece uma criança e segundo relatos aquele local já teve uma escola uma menina acabou vindo a falecer ali num acidente enfim várias histórias surgiram e nós conversamos de que o fato em si não é tão relevante nós discutimos se era ou não era o espírito a imagem que aparece na foto da criança mas sim se isso é possível ou se não é possível então nós já conversamos aqui que é possível sim já foi citada aqui a obra de Allan Kardec no livro Céu e Inferno onde tem uma mensagem qual é a mensagem o Marco Antônio Clara Rivier Clara Rivier é um francês meu francês é meu está lá na segunda parte do livro Céu e Inferno que são as comunicações de espíritos as expiações terrestres capítulo 8 capítulo 8 então quem quiser ler a mensagem de Clara Rivier está lá Kardec já mostrando que espíritos de crianças podem sim se comunicar antes do intervalo eu tinha colocado a questão de muitas mães de muitos pais que procuram a casa espírita justamente pedindo implorando a possibilidade de uma comunicação eu me recordo de uma experiência com uma amiga que eu vivenciei de perto a última grande epidemia de dengue no Rio de Janeiro eu não me lembro qual foi o ano exatamente foi 2010 não me recordo eu lembro que na época essa amiga tinha uma filha de 10 anos e a filha dela acabou pegando a dengue e veio a falecer ela é espírita mas numa hora como essas que a gente vai ver como é que funciona ela ficou profundamente abalada foi um sofrimento muito grande ela não conseguia se reerguer o tempo foi passando ela no isolamento depressão até que um dia veio um médium aqui no Rio de Janeiro um médium de São Paulo ela nunca tinha tido contato com esse médium mas na esperança com a alma despedaçada ela teve a notícia e foi procurar esse médium esse médium recebeu uma mensagem da filha dela e o mais impressionante foi que ela me mostrou na época uma redação da filha quando ainda encarnada na escola e me mostrou a mensagem eu fiquei impressionado eu nunca tinha tido oportunidade de ver um fenômeno desse tipo assim tão claro a assinatura da menina era idêntica era uma coisa impressionante e ela tomou todas as precauções para não contar nada para o médium e a gente sabe que isso é possível porque Chico Xavier mostrou em diversas situações essa realidade não é Tereza? sim várias e várias histórias principalmente as pessoas devem acessar um filme que foi realizado As Mães de Chico não é? nesse filme muito bom esse filme esse filme relata casos de mães que foram visitar o Chico na esperança de receber um consolo mas a gente gostaria de lembrar que apesar do Chico não estar no corpo existem os livros que mostram a história de como as crianças são amparadas no mundo espiritual a gente tem aqui o Escola no Além mas existe Crianças no Além tem o outro livro Mensagem de um Pequeno Morto e outros livros também que trazem mensagens de adolescentes isso todo esse material existe para que a gente possa beber na fonte uma fonte segura que é a mediunidade de Chico Xavier saber o que acontece no mundo espiritual com as nossas crianças nenhuma delas em desamparo ao contrário do que a gente vê aqui na humanidade encarnada principalmente no nosso país o quanto elas vivem abandonadas no mundo espiritual isso não ocorre quando elas comparecem a um centro espírita ou a um terreiro de umbanda elas são acompanhadas por instrutores para poder se acostumar novamente ao plano talvez por uma provável reencarnação próxima e elas só são trazidas quando acompanhadas elas não vivem ao desamparo no livro Escola no Além a Cláudia Galassi ela diz do todo cuidado que é feito no caso como o Marco colocou da verinha que vai reencarnar se tivesse algum médium vidente na casa viria a verinha na casa da tia porque ela ficou seis meses tentando uma sintonia fluídica para a próxima reencarnação é porque não tinha um médium e talvez não teria sido com a permissão de Deus a aparição mas as crianças quando elas se aproximam de nós ou aparecem ou se comunicam através da psicofonia psicografia é com a permissão e é acompanhado dos instrutores espirituais então para todas as mães e pais que passaram por essa situação difícil que elas possam ser a certeza que Jesus vela por cada uma delas e que existem mães que também deixaram seus filhos na terra que trabalham nesses institutos cuidando de todas elas agora é importante Marco a gente esclarecer para o ouvinte que esse tipo de comunicação como o que a minha amiga recebeu é raro não é simples porque você precisa ter um médium como Kardec coloca em o livro dos médiums um médium especial um médium positivo ele coloca que é um médium que tenha uma condição mediúnica de ter a condição de dar uma mensagem como essa não é qualquer médium não é qualquer centro não é qualquer lugar que você vai conseguir isso voltando a Kardec lembrando é melhor rejeitar entre dez afirmativas rejeitar nove verdades do que rejeitar numa mentira ah você é muito cético Kardec Kardec era muito cético então nós temos que realmente questionar duvidar e procurar não ir na fantasia porque o telefone toca de lá pra cá pra uma mãe desesperada qualquer coisa ela aceita pra uma mãe desesperada qualquer um aceita e tem os aproveitadores em cima disso pra iludir sempre teve e ainda hoje tem né o planeta ainda é de de expiações né de provas então isso que a voltando que a Tereza estava colocando no caso do livro Escola do Além houve um acompanhamento autorização pra Cláudia acompanhar a Verinha numa futura encarnação pra aprendizado da Cláudia mas isso foi um caso porque nem todo caso nem um caso é igual ao outro cada caso é um caso no livro Entre a Terra e o Céu nós temos o caso do Júlio por exemplo o Júlio ele ele foi o suicida duas vezes porque uma ele tentou não conseguiu a outra ele tentou conseguiu então é suicida duas vezes que vale a intenção e ele reencarna com o problema com resgate a cumprir com cinco anos ele morre afogado porque ele suicidou se afogando no Rio com cinco aninhos e a mãe desesperada que ficou claro lógico e logo depois no plano espiritual ele reencarna logo depois no caso dele sem acompanhamento de ir na casa de ninguém ele reencarna e no plano espiritual aliás antes disso no plano espiritual ele está com problema de na garganta com uma fenda na garganta porque ele tomou veneno antes tentando se suicidar antes de se jogar no Rio ele reencarna já vai reencarnar e vai desencarnar novamente com o Krupp naquela época o Krupp e com quatro anos com dois anos aliás com dois aninhos então cada caso é um caso diferente por isso a importância fundamental de se ler a obra a obra espírita e eu aproveito aqui Eduardo para enfocar a obra de André Luiz é necessário fundamental que nós leiamos Kardec é claro lógico é a doutrina espírita é Allan Kardec agora a obra de André Luiz ela cita os casos do dia a dia que acontece conosco com nosso amigo nosso trabalho em nossa e principalmente nossa casa então como você colocou o desespero da mãe é claro não deve ter dor maior no mundo do que a desencarna ver o filho o corpo do filho no caixão mas que a mãe que já teve o contato que tem o esclarecimento porque é o consolador é ali que no meu modo de ver que se retrata mais a palavra consolador numa hora dessas a hora que uma mãe vê o corpinho do filho no caixão e saber que ali é o corpo que ele está vivo agora a mensagem o telefone toca de lá pra cá nós tivemos uma nós temos uma amiga que teve um caso parecido com o que você colocou o filho desencarnou num surto de dengue tem quantos anos? é a mesma época e ela claro ela chegou lá na nossa casa querendo uma mensagem e a nossa casa não tem essa característica não tinha o médium porque na casa espírita vamos parênteses ela pode existir sem médium claro lógico a Allan Kardec não era médium né então a casa espírita é pra informar e divulgar a doutrina espírita e ela chegou lá querendo a mensagem lógico eu ia querer também todo mundo ia querer mas não tinha e ela começou a estudar conosco ela estudou muito a Glória leu muito muitas obras eu não sei se ela leu obras de Ana Luiz todas se ela leu obra básica toda eu sei que ela leu muito passou alguns anos eu não me recordo quantos anos três ou quatro anos um médium chamado Alaô estava fazendo um trabalho aqui no Rio ele é de Uberaba se eu não me engano era de Minas se eu não me engano era de Uberaba e veio a mensagem do filho dela quando ela olhou a mensagem teve detalhes ali que só o pai e nem ela sabia que por exemplo a camisa do Botafogo que o pai foi lá e botou depois do corpo já ele voltou ao cemitério e quis botar a camisa do Botafogo no caixão a mãe nem sabia e o filho retrata papai eu estou aqui com a camisa do Botafogo que o senhor botou lá como é que o médio ia saber isso são coisas que comprovam a veracidade da mensagem a veracidade como nós tivemos um amigo nosso também que recebeu a psicografia do Chico detalhes da desencarnação da família quer dizer então são coisas que tem que ter a frieza na hora de observar se não é o médium o médium 7.1 charlatão ou se não é espírito ou se é o espírito mistificador a gente não sabe mas que a principal consolação ela está na obra na obra na obra espírita então tem gente aqui mandando abraço chamaram você de Marco Aurélia a Denise Santos mandando um abraço para a Tereza e o Marco Aurélia opa errei Marco Antônio o Marco Antônio é mais bonito com certeza o Carlos Eduardo Façanha Verônica Silva um grande abraço Verônica Aline Carvalho o Simas SPH ele fala Eduardo manda por favor manda um alô aí estou na escuta eu e minha esposa Patrícia de Itaipu Niterói mora bem vocês dois Luiz Felipe Coelho grande amigo um grande abraço a Tânia Studeville lá da Suíça ela fala Jesus é o nosso pastor os nossos filhos não são nossos o pai nunca desampara os seus filhos é difícil ter essa visão né de que os nossos filhos não são nossos é muito difícil tem uma a Patrícia Dutra também um grande abraço Wagner Costa Mária Falcão a Mária está falando aqui que gostou muito do programa de ontem honrar pai e mãe foi muito legal mesmo Amarília Rodrigues Iria Barbieri está mandando um grande abraço apertado para Tereza e para o Marco Antônio Iria Barbieri Leila Alves e aqui a Patrícia Dutra que eu já citei ela fala o seguinte que ela teve uma experiência no centro espírita do Chico Xavier em Uberaba experiência que me fez aceitar a passagem de meu pequeno irmão e me fez voltar a rotina da vida sonhei fiz algumas perguntas para o meu irmão e as respostas vieram através da mensagem psicografada pelo querido e saudoso Chico Chico Xavier realmente já foi estudado por diversas pessoas céticos pessoas que foram lá para provar que ele era um charlatão até a NASA já investigou o Chico e é inquestionável as mensagens que o Chico recebia tem o livro Jovens no Além que é muito legal também que mostra ali que o Chico não tinha acesso àquelas informações fato confirmado pelas famílias aliás tinham informações nas mensagens do Chico que nem a família conhecia as pessoas tinham que pesquisar para poder descobrir se aquilo ali era verdade ou não isso é uma grande comprovação está aqui a Patrícia Dutra também dando o relato dela Eduardo eu lembro de um livrinho que me chegou às mãos de uma família que compilou a mensagem que recebeu e era a história de uma menina porque uma desencarnação na infância realmente é uma prova muito difícil para todos da família e essa mensagem foi recebida pelo Chico uma pena eu não ter ficado com esse livrinho e a menina foi brincando na casa da avó ela se jogou da janela botou uma capa de super homem estava brincando de super homem e se jogou e tanto a mãe que deixou a menina com a avó quanto a avó estavam desesperadas e uma culpando a outra por conta desse e a menina volta através da mediunidade do Chico para dizer o motivo dessa desencarnação tão prematura que todas as três estavam envolvidas num crime num crime indireto porque numa encarnação anterior e isso eu não lembro se foi a precedente ou antes essas três personagens da história atual elas teriam colocado cães para espantar algumas crianças que foram na fazenda delas buscarem frutas e uma das crianças morreu caindo de um precipício e ela conta na mensagem por ser um espírito já mais arrependido e mais lúcido ela se propôs a passar por essa desencarnação dolorosa para que a família despertasse para o que acontece no mundo espiritual que a vida continua após a morte muito interessante mas eu perdi esse livrinho mas mostrando o porquê de tantas desencarnações prematuras porque Deus é amor e misericórdia se a criança né precisa voltar ao mundo espiritual como diz Kardec na questão de alguns jovens é para retemperar o ânimo é para reequilibrar o pé de espírito é sempre para o bem com certeza a Tânia Lopes gostaria muito de saber mais sobre suicidas vamos fazer um programa sobre isso brevemente desculpa Eduardo até que a Tereza acabou de falar e você acabou de falar a mensagem da Tânia Lopes exatamente o que eu estava lendo aqui no livro Entre a Terra e o Céu o retorno do personagem Júlio aqui do livro por conta de um suicídio e por conta de como eu falei ele suicidou mas ele tentou duas vezes então é suicida duplo duas vezes porque equivale a intenção e aí o Clarence olha a visão do plano espiritual uma criança de dois anos sofrendo de crupe que é uma imagem crupe é tipo a difiteria que naquela época dessa época do livro não tinha cura a dificuldade de tratamento era muito grande então está aqui olha a visão do espírito guia o problema é doloroso está no capítulo 28 do livro mas é simples o problema é doloroso mas é simples trata-se tão somente de ligeira prova necessária Júlio sofrerá o aflitivo desejo de permanecer na Terra então ele quer ele quer ficar encarnado porque ele já desencarnou por afogamento para resgatar um suicídio mas ele vai resgatar outro com o empréstimo do corpo físico a longo prazo isso que a gente esquece o corpo físico é um empréstimo não é nosso tem que tratar ele bem entretanto suicida que foi com duas tentativas de auto-aniquilamento por duas vezes deverá experimentar a frustração para valorizar com mais segurança a bênção da vida terrestre então a visão do plano espiritual é essa é simples é doloroso mas é simples porque a morte não existe eu estou falando isso raciocinando eu não estou sentindo isso porque se fosse comigo eu não sei se eu raciocino eu ia raciocinar mas sentia outra coisa sim não é? tem aqui por falar nisso a Maria Clarice deu um relato aqui emocionante que ela diz boa tarde querido amigo sempre te ouvindo já passei por essa dor é muito difícil tenho absoluta certeza que isso ocorre tive a surpresa de acordar com o barulho do carrinho do Vinícius que estava na estante de brinquedos como se ele estivesse brincando então eu tenho a convicção que pode ocorrer dói mas faz parte do nosso projeto da nossa caminhada ele tinha 4 anos passei a me aprofundar na doutrina espírita que encontrei coragem para seguir em frente meu marido também desencarnou com a dor e infartou e recebi uma mensagem por um médium que veio a Petrópolis quem se comunicou foi o pai dizendo que não suportou a perda do filho e estava lá acompanhando seu crescimento e preparação para a nova reencarnação olha que interessante o pai não suportou a dor teve um infarto morreu e o pai depois da essa comunicação dizendo que estava acompanhando o crescimento do filho que bate exatamente com as informações dadas no livro Entre a Terra e o Céu quando fala do Lar da Benção que é uma instituição no plano espiritual uma das instituições que acolhe crianças não é Tereza? é e que lá essas crianças vão se preparando para novas oportunidades é a Blandina é o espírito que nesse livro cuida dessas crianças ela e a sua avó Mariana cuidam dessas crianças como também a outra instituição da Claudinha e várias outras porque ninguém está desamparado não é Deus Jesus e os bons espíritos acompanham a todos até os suicidas não é que tem a proteção de Maria de Nazaré nossa mãe maior ela acompanha a todos então nem as crianças nem os adultos nem os criminosos nem os suicidas estão apartados do amor de Deus isso a gente precisa ter claro na nossa mente agora a dor que às vezes nos leva a óbito realmente é uma prova difícil mas que a gente se passarmos por essa dor grande que a gente possa nos lembrar sempre de Maria de Nazaré que também chorou aos pés da cruz vendo o seu filho desencarnar ela suportou a dor e consola todas as mães que possamos sempre elevar os nossos pensamentos a ela que passou pela mesma dor da perda de um filho um filho tão virtuoso tão bom e tão santo tem algumas participações aqui não posso deixar tá difícil que é muita gente mandar um abraço pra Rita de Cássia você pergunta se é possível é possível sim Rita não dá pra gente aprofundar aqui no seu tema mas é possível que você tá me perguntando o Clóvis Antônio de Rocha Miranda minha avó nos relatava que quando da perda de um filho recém-nascido isso no ano de 1930 ela decidiu não ir ao enterro e ficou em casa chorar do nada perante ela apareceu a criança pedindo para que ela não mais chorasse pois estava causando um pesar nele uma tristeza muito grande dificultando no seu desprendimento deste plano ela jurou nunca mais chorar por quem desencarnasse não precisa exagerar né Clóvis a Edna também um grande abraço Edna tem uma outra aqui que eu tinha visto esse estudo de hoje está sendo uma aula professor Marco Antônio e professora Tereza chorávamos muita morte repentina do meu irmão o irmão dela foi vítima de uma briga com seu melhor amigo minha mãe que não é espírita sonhou com ele pedindo para perdoar o amigo pois ele é quem foi o culpado e disse que estava muito bem aonde ele estava então olha só como eles vêm e se comunicam desse dia em diante minha irmã parou de chorar a sua partida sei que o tema é criança isso mesmo foi muito um relato muito bonito muito legal é quem mais aqui não se identifica a Rosilda ela diz é possível sim por favor eu tenho paixão por crianças e costumo vê-las após desencarnadas meus filhos estão encarnados e são adultos tive uma visão também de um bom menino aparentemente calmo e com 10 anos lendo e observando enquanto eu digitava uma dessas aparições foi em 2010 a Maria Clarice está aqui agradecendo as explicações fala aí Marco só uma aí aproveitando a mensagem que você acabou de ler novamente na obra Entre a Terra e o Céu ela relata que o André Luiz pergunta mas aqui possui curso de alfabetização porque lá tem aula de alfabetização você falou que estava lendo e tem e tem aula de alfabetização como não aí ela falou o progresso intelectual ele anda junto com moral aliás pergunta o livro dos espíritos impulsiona o moral e lá também tem ela até relata que olha quem não sabe ler não sabe ver como deve né instrução então pode ter a gente não sabe o que a gente falou no início do programa isso que ela viu pode ter sido uma projeção feita pelos espíritos que está acontecendo lá para ela ver sim a título de de consolação não sei o que a pessoa está passando né a misericórdia de Jesus funcionando sempre né não necessariamente alguém lá lendo pode ser uma projeção do plano espiritual para a pessoa ver tem uma mensagem aqui até como um alerta meu filho foi morto em um assalto perdi o chão fiquei sabendo sobre psicografias fui procurar um médium muito conhecido em São Paulo para minha grande decepção a carta era totalmente mentirosa disse apenas o que foi relatado nos jornais na época do ocorrido é a Neide de Nova Iguaçu é isso aí a gente tem que tomar muito cuidado porque às vezes nessa ânsia de querer receber uma mensagem infelizmente tem pessoas que se aproveitam de uma forma inadequada da dor então Gustavo Lima um grande abraço aqui obrigado Moisés Santos Moisés muito obrigado Edilene dizendo que a palestra tocou muito Xirre do Rosário Janaína Argolo enfim tanta gente aqui mandando mensagem a gente agradece muito agradecemos a Tereza ao Marco Antônio ao Pablo aí que está na técnica ao Caio a Xelinha no telefone pedimos desculpas a vocês que não deu tempo de responder o tema era muito denso muito complexo mas eu tenho certeza que levou muito conforto e esclarecimento para todos que nos ouviram vamos compartilhar o programa que outras pessoas também vão ser beneficiadas até o próximo programa Analisando os Fatos se Deus quiser muita paz A Rádio Rio de Janeiro levou até você Analisando os Fatos Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte do Clube da Fraternidade do Clube da Fraternidade Obrigado.